O color jean que você vai utilizar, isso aqui é ferramenta de carro mesmo, reciclagem, como é que é? Essa peça no caso é especial para mim, porque ela é uma peça automotiva, a cabeça desse ser aqui é um trambulador do Passat, é uma peça que faz o trambulador desativado na década de 90, né? E eu vou usar o color jean artes para dar o fundo nele, né? E depois que for dado o fundo, eu vou colocar o luminoso para dar vida nele, né? Para ele ficar fantástico. Agora você vai dando fundo, eu vou pegar minha colinha na color jean lá, que é o catálogo. Tá, ok. Fica à vontade aí, Cris, ó. Ó, você vem com artes, né? Enquanto isso eu vou abrindo aqui, ó. Porque o artes, para quem não conhece, ele vai em várias superfícies, né? Como vocês estão vendo aí. Inclusive madeira. Ele vai na madeira, vai no metal, telas, ele vai em papel, gesso, alvenaria. Então em várias superfícies você consegue utilizar o color jean artes, que também tem várias opções de cores. E você está vendo aí o novo site, né? Da color jean, com passo a passo e muitas novidades para vocês. Para o pessoal que puder entrar na internet, né? É o fiscomcolor jean.com.br, né? Fiscomcolor jean.com.br é um novo site com ideias também aqui, que nem o Christian está mostrando para vocês, ó. E cobre muito bem, porque... Cobre legal, né? Uma demora é suficiente, Christian? Essa... É suficiente. Gente, essa peça foi jateada, então fica mais difícil para cobrir ela, fica mais lisa a superfície, né? E ele cobre muito bem. As outras peças que você trouxe aqui, também sensacionais, também trabalhou com color jean? Todas elas. Todas elas. Com ar, né? Colo jean artes. Esse daí é o Metallique. Ah, o Metallique. Olha só. Metallique é uma linha nobre. É uma das que eu mais gosto é essa linha para trabalhar. Uma demão, feito uma demão e depois você aplica luminosa? Aí eu aplico luminoso, espero ele secar um pouco. E assim que ele secar, eu já coloco o luminoso nele e ele vai ficar fantástico. Então vamos fazer o seguinte, enquanto ele vai dando a primeira demão aqui... Se quiser ir dando a primeira demão... Deixa, eu já dei a primeira demão, agora vem com a color jean luminosa? Isso, agora a gente vai entrar com a color jean luminosa e... Olha que brilho que já dá, né? Perfeito, vai ficar lindo. Ó, tem várias cores luminosa também. Pode ir, fica à vontade aí. Ó, o color jean luminosa, para quem não conhece, ele vai em várias superfícies também, né? Além do alumínio, né? Que a gente fala... Você consegue trabalhar ele também em superfícies como... Cadê o luminosa? Estou perdido aqui já. Pera aí. O luminosa é... Cadê? Cadê ele, Fernanda? Está no começo? Cadê? Metallique, o artístico... Ah, o luminosa aqui, ó. Ele vai na madeira, ferro, papel, folhagem, gesso, vidro e isopor. E olha só as opções de cores aqui, ó. E tem o site que é o fizcomcolorjean.com.br, ó. Fizcomcolorjean.com.br, ó. Olha aí as cores também, as opções de cores e novidades para vocês, ó. E aqui, ó, só para o pessoal conhecer, ó. Tem aqui as outras opções de produtos da Colorjean, ó. Que vocês encontram aí nas principais lojas de todo o Brasil. Legal que você vai mesclando as cores, né, Cristiano? É, vai. Olha o que fica fantástico. Que verdão, né, ó. Fantástica essa linha aqui, viu? Eu vejo que você trouxe ali várias outras ideias diferentes. Tudo obra de arte, hein? Artista plástico aqui, o Christian. Que ele pega peças automotivas, vai reciclando elas e vai criando personagens diferentes. E aí ele vem com o Colorjean e... Aí ele dá um trato, deixa a peça ainda mais bonita, né? Fantástico, essa linha é maravilhosa. Ela pode até mesclar as cores, se quiser, né? Elas são miscíveis também, né? Elas se fundem, fica uma coisa de louco mesmo. Exclusive, fica muito bonito aqui. Vocês viram o trabalho dele, que espetáculo, hein? Olha a obra de arte, né, que ele faz. Cadê o cachorro que você tá vendo aí? Qual que é? Aí embaixo? Ah, não vi, tá lá na frente, ó. Ah, tem até o cachorro também, ó. Com a corrente dela, ele tá preso ali, o cachorro, é isso? Ó. Olha aí, ó. E tá o seu telefone também, Christian? Me fala um pouco aí do seu trabalho, o pessoal pode te ligar. Você vende os seus preços também? Vendo, vendo sim. Expõe aonde? Eu faço exposição em órgão público, né? E particular também, né? Olha aqui. Sempre que eu faço uma exposição, eu deixo uma peça pra presente, né? Pro público, que eu gosto de estar com o público, né? Gostei muito, hein, Christian? Parabéns. É tudo sucata mesmo, isso daí são peças que iam ser descartado no meio ambiente. Tinha a rainha da sucata, você é o rei da sucata? É. Lembra? Ele é o rei da sucata. Gostei do Christian, trabalho muito bonito.